A questão de você ter essa reflexão de tipo, eu quero jogar futebol, porque realmente a gente sabe o quanto que o antidepressivo tem muitos. Hoje em dia tá mais moderno, os remédios estão melhores, mas de qualquer jeito, afeta, tem muitos efeitos colaterais dependendo de qual foi e tal. Você tá tomando 14, muita coisa. Mas essa reflexão que você teve, tipo, eu decidi jogar futebol, quer dizer que o seu tratamento adiantou, entendeu? Tipo, você já tava melhor, né? Porque essa é a vontade. Quando eu tive, tipo, a vontade, você não tem vontade de fazer nada. Eu lembro que a última crise que eu tive foi num dia de Natal, que eu tava bem assim, eu tava tomando o remédio. Mas foi num Natal que eu, ou no Novo, não lembro, que eu acordei naquele dia e tipo, eu acordei sem vontade de existir. E é uma parada assim, cara, por quê? Sabe? Agora, como é que tu me explica? Eu trabalhava com a questão física, passava a noite toda, a noite toda não, porque quando eu tomava o comprimido, pra você ter ideia da potência do comprimido, o psiquiatra falou pra mim, você vai tomar quando você já tiver feito tudo. No exato momento que você foi dormir, no exato momento. E eu tinha muita dificuldade na época de tomar comprimido. Eu demorava, acho que um minuto e meio, dois, pra botar, engolir. Hoje, com os meus suplementos, não os aditivados, né? Os liberados. Pô, se eu botar 15 aqui, eu tomo os 15 assim. Porque eu tive que aprender a tomar desse jeito. Eu lembro que eu tomei 5 ou 6 comprimidos. E eu caí pra trás. Eu não tomei todos. Eu não tomei os 14 comprimidos. De tão forte que era, no quinto ou sexto eu caí pra trás. Então, só que esses comprimidos, eles me davam uma pancada, eu apagava, só que eu acordava na madrugada. Tipo, 3, 4 horas da manhã. E aí eu não conseguia mais dormir. Vinha aquela adrenalina, ansiedade, aqueles pensamentos. Só que eu tinha que treinar, pô. E o cara na que mancada não sabe. O cara tá lá podre, bichado. Cara, na luta. No meu caso, eu tive sorte que, assim, a minha esposa, ela já tinha passado por isso. Ela já se tratava e tudo mais. E ela soube me ajudar. Sabe qual é? Então, eu lembro quando a minha pior crise, que era uma parada. Caralho, minha cabeça, essa porra não vai passar não, mano. Será que nunca mais eu vou voltar a ser normal? Caralho. Só não perdi a atenção. Eu lembro de você estar falando pra... Eu tava, você tá falando que às vezes você queria abrir a porta do carro. Não era uma coisa assim que você falou? Cara, eu tava dentro do carro que assim me dava uma pira e que eu queria sair dali correndo e queria abrir a porta do carro e pular e foda-se, tá ligado? Mas aí, muita sorte que eu tenho de ter a Mariana lá, que ela me ajudou, porque ela já tinha vivido isso daí tudo. E, porra, soube me ajudar ali. Ela sabia o que eu precisava, entendeu? Ela que me ajudou com psiquiatra, não sei o que e tal. E fez toda a diferença mesmo. Assim, o lance de que as pessoas não precisam entender que isso daí é como se... É uma doença. É que nem você tá com... É uma gastrite no cérebro, tá ligado? Tu precisa de um remédio, né? E só pra deixar claro, eu não quero tirar a emoção do jogo, não, tá? De eu chutar pra fora. O cara, joga nada, isso faz parte, cara. Não tô falando disso. Não estamos falando disso. É muito além disso. E essa é uma parada também que foi plantada na cabeça das pessoas de que é frescura, de que é mimimi, de que esse negócio de depressão não existe. Não só isso, cara. Foi plantar o jogo ali no estádio, é muito normal, cara. É muita emoção. Isso aí não é isso que vai... Pô, é lógico que tu fica triste, né? Caraca, eu queria ter acertado e errei. Mas aqui é emoção, o cara vai te xingar. Claro, claro que vai. Aquilo ali faz parte. A frieza, é na hora da frieza que você não pode fazer isso. Por exemplo, a gente está aqui no dia seguinte de um jogo, quer dizer, já passou o calor, eu uso o microfone pra acabar com a vida do cara, pô. E eu não posso acreditar que essa pessoa que faz isso, ela não acredite que ela esteja estimulando a violência no torcedor, pô. Eu não posso. Quando eu falo assim, jogador, o time do tal não correu. Os caras não correram. Cara, me desculpe, cara. Isso é o que mais me irrita. Ah, os caras não quiseram correr. Os caras estão escolhendo o jogo. Cara, isso é uma mentira. É uma mentira. As pessoas confundem falta de intensidade com falta de vontade. Quando está organizado, você consegue ser intenso. Quando está bagunçado, parece que ninguém está correndo. E se você pegar ali o volume e intensidade no GPS, provavelmente esse time que o cara achou que não correu, correu mais do que o outro que correu. Porque o outro correu certo. Mas você não acha que hoje, por exemplo, com essa tecnologia que tem, que a gente falou que mudou bastante o futebol. Hoje a gente tem sofá score dando porcentagem de cada atleta. Às vezes o cara vê aquele número abaixo do atleta e cobra por isso, não? Sim, mas olha só. O GPS te direciona porque tudo é encaixotado e entrelaçado no modelo de jogo. Por que o time organizado corre menos? Porque ele sabe, teoricamente, os movimentos que ele tem que fazer. É óbvio que, de repente, como o jogo tem muitas variáveis, a bola bate num sentido, eu tenho que mudar o meu movimento. Isso é natural. Mas o padrão tem que estar ali. E algumas coisas saem do padrão, que é a criatividade, a liberdade, a genialidade. Tu não roubou. Então, assim, quando não tem padrão, cara, você corre mais. Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca fui na sua casa, né? O meu armário é bagunçado. O teu é ou não? O meu não muito porque eu não mexo muito nele, né? Porque ele tem duas roupas. Uma camisa do Flamengo e um short. Vamos dizer que você tem um armário bagunçado lá. O meu escritório é bagunçadinho. Bagunçado. Você vai falar assim, Pedrinho, vai lá no meu escritório e pega a caneta verde. Fudeu, tu não vai achar nunca. Primeiro, eu vou entrar ali. Ah, não, aqui não é o escritório. Voltei. Não, aqui é uma sala de estar. Não, voltei. Aí subi. Aí a caneta vai estar aqui. Eu vou estar... Cadê a caneta? Quer dizer, eu gastei energia indo lugares errados porque eu não tenho caminho. Você, se tiver tudo apagado, você vai lá certeiro. Você gastou menos energia. Só que a sensação que a galera vai ter é que eu estava sem vontade, não quis procurar a caneta direito. É mais ou menos isso. Então, assim, por que que o jogador do basquete não existe esse comentário? Os comentaristas dos jogos de basquete não falam que um time está sem vontade. Por que que no tênis não fala que está sem vontade? Por que que no futebol de salão não fala que não tem vontade? É, realmente. Esse é o tipo de comentário que você escuta futebol de campo mesmo. É mesmo. É verdade. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Não, é porque as pessoas vendem coisas que elas não são verdadeiras, cara. E eu não entrei para a comunicação para isso. Ah, você quer mudar a comunicação? Não. Eu quero mostrar um lado que eu acredito que seja o lado verdadeiro. E isso causa um desconforto. Porque, de repente, é o conteúdo que o cara tem para entregar. É que também, enragement is engagement. Exato. Então, se você está lá flaming para caralho, se você está enchendo o sapo, se você está sendo um escroto, caralho, não sei o quê, tem uma galera que vai concordar contigo e vai engajar. Quem não concorda vai engajar também. Seu time perdeu um jogo importantíssimo. Tu vai querer o cara falando assim, não, porque o Flamengo hoje jogou numa pressão errada, ou tu vai querer o cara assim, pau no lado, não ganhada, mercenário. É isso, cara.